A batalha entre Siqueira Júnior e José Ferreira Neto nos tribunais ganhou mais um capítulo. O apresentador da RedeTV sofreu sua primeira derrota na ação movida contra o contratado da Band e terá que esperar o julgamento final de seu processo para que a Justiça de Manaus delibre sobre uma possível exclusão dos vídeos de fragmentos da edição de 30 de junho do programa Os Donos da Bola em que o ex-jogador de futebol fala sobre o jornalista. De acordo com o juiz Celso Antunes, o pedido do âncora do Alerta Nacional poderia ser visto como censura prévia violando o disposto no nono inciso do quinto artigo da Constituição que fala sobre a liberdade de expressão. Em sua decisão, o juiz determinou que o apresentador da Band fosse imediatamente intimado sobre o processo e deu 15 dias para que ele possa se defender das acusações do âncora do Alerta Nacional. Caso o titulado de Os Donos da Bola não se manifestar nesse prazo, que passará a ser contabilizado a partir da entrega da intimação, ele será revel e todas as alegações pelo apresentador da RedeTV podem ser presumidas como verdade. Para mais informações, acompanhe o canal, fique por dentro no News, não deixe de se inscrever e ativar o sininho.